Bom pessoal, vamos tá tirando esse suai fora aqui né, porque a embreagem dele tá fazendo um barulho e tá bem ruim, né, tá fazendo um barulho bem estranho, aí tem que abrir no meio pra ver a embreagem, amanhã o mecânico vai vindo, eu já vou adiantar um pouco o serviço, tirar isso aqui fora né, pra ficar melhor né pessoal, adiantar um pouco mais o serviço né, e quem sabe eu também faço vídeo amanhã, vamos ver né pessoal, tirar isso aqui fora, ou acompanhando o vídeo aí pessoal. Quando as luzes do meu coração, é sua casa, quando as estarem brancos, seu coração é minha própria E isso continua e 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 volta e continua e continua e continua, Oh, my darling, would you take me away? Take me away. It ain't come all night, all night, all night, all night. I don't want to wake up. Oh, my American dream, oh, my American dream, oh, my American dream. Oh, my American dream, oh, my American dream, oh, my American dream. When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my home. And it goes on and on and on, love goes on and on and on. Oh, yeah, oh, my darling, would you take me away? Take me away. Take me away. It ain't come on and on and on, love goes on and on, love goes on and on, love goes on and on. I don't want to wake up. Oh, my American dream 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL